Ela vem pra cá, pra casa, mexe nas minhas coisas, fica viajando com meus livros de São Cipriano Ela é arrogante, ignorante, tolerante, estressante As flores mortes que caem em grandes árvores nessa sessão de outono Ela gosta muito desse lance de falar com os filhos Tem o ponteiro de uígia pendurado em seu cordão Os potegais de luz assombram com copos de vidros Todos os teus demônios tomem te dando as mãos Ela é problemática e eu também E é por isso que nós dois juntos se dá muito bem Ela surta e eu também A raiva de nós dois juntos faz criar um buraco em sete além E ela fica linda com esse vestidinho preto Esse tênis ao estar, essa patinada no cabelo As coisas que ela gosta é Crowley, Marilyn Manson Solta o inferno de Dante estampado bem no meio Nos seus seios fica linda com esse sorrisinho meigo Esse tênis no septo pra ser leite de esqueleto Gosta dos filmes de terror, mas só dos que dão medo Nunca desejaria bons sonhos, sempre será Bons Pesadelos Faz suspense como nos filmes do Hitchcock Teu olhar tão penetrante faz lembrar de psicose Teu humor é metamorfose, mas teu amor é overdose Que tomei pra livrar do estresse, que me uma virose Arrebenta a porta do meu coração com um machado Não sou bom samaritano, mas eu sou iluminado Os vizinhos dizem, vocês moram igual nos peratos Somos um quanto o castelo e o vanil com o nosso castelo ao contrário Ela é problemática e eu também É por isso que nós dois juntos se dá muito bem Ela surta e eu também A raiva de nós dois juntos faz criar um buraco em sete além E ela fica linda com esse vestidinho preto Esse tênis ao estar, essa platinada no cabelo As coisas que ela gosta é Crowley, Marilyn Manson Solta o inferno de Dante, estampado bem no meio E seus rios fica linda com esse sorrisinho meigo E se desce no septo pra ser lente de esqueleto Gosto dos filmes de Teu, mas só dos que dão medo Nunca desejaria bons sonhos Ela é imperatriz dos contos de fadas Só que as fadas estão enjoladas, com suas asas cortadas Todas as rainhas más estão enterradas Junto com essas princesas dessa fantasia inventada A raiva de Dante, estampado bem no meio O que é bem? E a opção da Applaus